Cada vez mais o poder público e a sociedade tem buscado uma mudança de comportamento, principalmente entre os homens, e conscientizando sobre o que muitos os chamam de assédio, o crime de importunação sexual. Mas você, sabe a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? A importunação sexual é praticar ato libidinoso contra a vontade de alguém, ou seja, contra a vontade da vítima. Essa vítima tem que ser maior de 14 anos, porque às vezes, se for menor de 14 anos, vai configurar provavelmente estupro de vulnerável. Então é isso, é praticar, cometer um ato libidinoso contra a vontade da outra pessoa. Já o assédio sexual é um constrangimento, é algum ato também de cunho sexual, mas numa relação de hierarquia e subordinação. Ou seja, o assédio sexual geralmente ocorre nas relações de trabalho, enquanto que a importunação sexual não, não existe essa prévia relação. E é um ato libidinoso, então são atos também mais graves do que cometidos no assédio sexual. De acordo com a advogada Fernanda Souto, o crime de importunação sexual é recente. Até 2017, a importunação era considerada apenas uma contravenção penal. Hoje, a tipificação mudou e a pena para quem comete esse crime é de 1 a 5 anos de prisão. O crime de importunação sexual, por exemplo, ele se tornou crime previsto no Código Penal em 2018. E a partir daí, a pena é de reclusão que pode chegar em até 5 anos, se não se caracterizar um crime ainda mais grave, que é caracterizado por uma passada de mão, por um beijo roubado, por uma ejaculação de inopino no transporte público ou até mesmo no transporte privado, por exemplo. A importunação sexual é uma pena alta, então se instaura inquérito policial. Ou se for o caso até da prisão em flagrante, ou seja, no ato acabou de cometer, o autor foi preso, ele pode ser feito o flagrante dele. Já o assédio sexual ocorre quando existe uma relação de poder entre o autor do crime e a vítima. A pena prevista nesse caso é de 1 a 2 anos de prisão. A pena do assédio sexual é de infração de menor potencial ofensivo, então faz termos circunstanciados de ocorrência. Para todos os casos, porém, é importante que a vítima denuncie. O 180 é o número da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. E há outros meios também de formalizar uma denúncia. Procurar a Polícia Civil, Delegacia Especializada de Mulher. Aqui a gente vai orientar se é o nosso caso, se será de infração de menor potencial ofensivo. O 190 é uma maneira, quando o crime estiver acontecido, é uma maneira de acionar a Polícia Militar. Nós temos também os discos e denúncias. É muito importante se informar, buscar aconselhamento, seja jurídico, psicológico, de alguém que tenha confiança, para poder fazer a denúncia, para poder entender o que está acontecendo com ela, se realmente é um assédio, se é uma importunação sexual, se foi vítima de um estupro. Tem que denunciar.